Abertura Olá, viva! Então cá estamos para mais uma edição da Nova Manhã. Estamos assim a abrir mais uma semana. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, até às 10, assim de segunda à sexta-feira, sempre em direto para todo o mundo, através da internet, através da operadora MEO, para quem assinante a MEO pode ver-nos calmamente lá em casa, no café, no restaurante, onde quer que seja. Um prazer imenso estar assim na sua companhia. Estamos a abrir, tal como disse, mais uma semana. Hoje não vamos ter a presença da Diana Coelho a recuperar-se de uma gripe. Boas melhoras para a Diana. Esperemos que cá esteja, então, já naturalmente amanhã para nos fazer companhia. Vamos, isso sim, já diretamente para Exposente, onde está o António Ferreira. Olá, viva! António, bom dia! Bom dia, Rui, e também a todos os telespectadores que nos acompanham, mais uma nova manhã, no início de semana. Também daqui desejamos as melhoras para a Diana, e que amanhã não se esqueça que tem que estar operacional, pois faz muita falta aqui na nova manhã, se mais não for, por ser uma cara também feminina, que sempre causa muito jeito em qualquer estação de televisão. Portanto, Diana, já sabes, contamos contigo amanhã. Quanto ao tempo, esperemos que esta semana seja um tempo dentro daquilo que tem vindo a ser, mas a previsão não é para isso. Apesar de davam já hoje chuva, agora passou para o final da tarde, mas a temperatura essa está ligeiramente mais baixa do que nos últimos dias, mas muito bem se anda na rua, com o sol ainda a visitarmos. Portanto, para tudo o resto, temos cá nós, estamos cá nós, aliás, para aquecer amanhã de todos aqueles que nos acompanham. Verdade, uma manhã que realmente está mais fria, nesta altura estarão a volta de 6, 7 graus, aqui no norte do país, mas vamos, tal como disseste, já a partir de hoje à noite e amanhã, ter alguma chuva durante esta semana, creio que terça e quarta-feira principalmente, a ver vamos como é que se vai portar o tempo quanto a isso. Para já também, farmácias de serviço, uma informação útil em cada manhã, sempre aqui também na nova manhã, Póvo de Varzim com a farmácia Cardoso de serviço, em Vila de Contes, está de serviço então a farmácia Santos. Em exposendo a farmácia Gomes. Muito bem, vamos ter a oportunidade agora também de ver então essa previsão do tempo para o dia de hoje, é essa previsão que nós vamos então querer ver, querer ver já a seguir, ela está aqui, ora aí está, e há pouco, deixe-me só atualizar, há pouco estávamos com 7 graus, creio que já subimos, exatamente, já estamos com 9 graus de temperatura, esta é a temperatura que se faz sentir nesta altura, estamos com o céu muito azul, 15 graus máxima prevista para hoje, vamos ter então as nuvens, tal como vemos ali, a chegarem com o passar da tarde, lá para a noite vamos ter mesmo alguma chuva, 7 graus a temperatura mínima, e amanhã também períodos de chuva, no que diz respeito ao tempo, vai ser assim, podemos também ver a previsão, esta é a previsão internacional, ver a previsão do Instituto do Mário da Atmosfera, para vermos que temos ali também, toda a costa do país está com alerta amarelo, devido às ondas, a ondulação com cerca de 5 metros de altura, e quanto ao céu nublado, temperaturas entre os 15 e 6 graus, com o sol a querer brilhar-se durante esta segunda-feira. A altura também para termos, e já tivemos entretanto no pré-programa, digamos assim, antes de iniciarmos o programa, imagens em direto do lado de fora, ora está, estamos a ver imagens da Pálvula do Varzim, com muito sol, o céu completamente azul, o mar muito azul também, estas são imagens que nos chegam então em direto da Pálvula do Varzim, podemos também dar um saltinho até Esposente, para vermos, exatamente, o céu muito, muito azul também, algumas nuvens aqui, mas também muito sol em Esposente, damos um salto agora até Vila do Conte, também com muito sol, ali há algumas nuvens também daquele lado, imagens também em direto nesta nova manhã de segunda-feira. A altura também para ficarmos agora com uma breve revista de imprensa, os principais títulos nos jornais publicados no norte do país, é precisamente a revista de imprensa que vamos ter já a seguir. E começamos pelo Correio da Manhã, Onda arrasta sete estudantes, é o grande título nesta primeira página, lá em cima ainda o negócio de portas que arruina os estaleiros de Viana do Castelo, e depois lá embaixo a vitória do difícil, do Benfica em Olhão, 2-3, vitória salta do banco. Passamos para a primeira página do Jornal de Notícias, Onda arrasta seis amigos para a morte, passeio na praia do Meco acaba em tragédia para universitários, um salvou-se. Depois temos lá embaixo o Rio Ave, Tóculo Porto, dragões ganham fora 70 dias depois. O Benfica sofre para se impor no Algarve. E também temos agora a primeira página do Jornal de Ardo de Notícias, praxes levam jovens para tragédia no Meco, um morto e cinco desaparecidos, e depois também viagens e póker online lideram as fraudes com cartões de crédito. Passamos para a primeira página do Jornal do Público, uma fotografia fantástica é esta, tragédia no Meco, cinco jovens ainda desaparecidos, e depois outro título ainda lá em cima, Caixa Geral de Depósitos, obrigada a vender durante 25 anos seguros que vão ser privatizados, e também o destaque para a morte de Peter O'Toole, a segunda morte de Lawrence da Arábia. Passamos para o Jornal I, ora cá está, há doentes com hepatite C a serem condenados à morte, a opinião é do bastonário dos médicos, depois temos ali do lado esquerdo Sir Peter O'Toole, a lenda que agitou a areia suave da monotonia que morreu, e depois mais uma fotografia fantástica que tem a ver com esta tragédia na Praia do Meco, ali em baixo na primeira página do Jornal I. Passamos para os Jornais Desportivos, Banco dos Salvadores, luxação na clavícula, Arturo Obrigado a ceder baliza ao jovem Oblak, Soleimani entrou ao intervalo para resolver, depois lá em baixo Carrilho finalmente aprovado, e Carlos Eduardo transforma o dragão. Museu com espaço para mais uma bola de ouro, é o que diz CR7, de volta à Madeira. Passamos para o Jornal A Bola, inspiração Sérvia na vitória do Benfica, vencer e convencer na vitória do Futebol Clube do Porto, e o fabuloso mundo de CR7, então Ronaldo junto à família, amigos e estrelas do futebol, no Museu onde guarda os seus 150 troféus. Por último, para fecharmos esta revista de imprensa, vamos ter também a oportunidade de ver a primeira página do Jornal O Jogo, Fonseca já tem maestro, Carlos Eduardo dá mesmo outro ritmo ao campeão, 1-3 na vitória do Futebol Clube do Porto, frente ao Rio Ave. Águia salva-se à Quaresma, é também assim um dos títulos para esta nossa primeira página do Jornal O Jogo, olhámos assim e fizemos assim uma rápida revista de imprensa pelos jornais publicados nesta segunda-feira, neste início de semana. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ora cá estamos então de regresso, nesta altura com 19 minutos depois das 9 da manhã, entretanto já cá temos também Angélica Santos em estúdio, já a seguir para as notícias, as notícias que também vão surgir disposente com o António Ferreira. Antes disso vamos também a ver imagens do mar, o mar que provocou mais uma tragédia, precisamente este fim de semana, como vimos há pouco nas primeiras páginas dos jornais na Praia do Meco. Aliás, estamos com alerta amarelo, estamos com baixa mar nesta altura, mas ondulação, digamos que muito agreste nesta manhã também, na Praia de Espinho. São imagens que estamos a ver da Praia de Espinho, sensivelmente 40 km a sul da Palva de Varzinho, de Vila de Conde, uns 50 km a sul, 55 de Esposente. São imagens então da Praia, o mar muito alterado no dia de hoje, com ondas que podem atingir com a maré alta, os 4 a 5 metros de altura. Para já estamos com baixa mar, são imagens então em direto. A altura para ficarmos então com as primeiras notícias do dia, que vão surgir nesta nossa nova manhã, para já, em direto do Esposente com o António Ferreira. A construção do Polidesportivo de Rio de Minhos em Marinhas vai finalmente poder avançar. Depois de várias tentativas de renegociação de terrenos sem sucesso, a Câmara Municipal de Esposente conseguiu por fim concretizar a negociação da parcela de terreno necessária para a implantação do equipamento, há anos reivindicado pela população de Marinhas, particularmente do lugar de Rio de Munhos. O acordo alcançado traduz-se na permuta de um terreno com uma área de 3.835 metros quadrados, localizado na Rua das Cruzes, no lugar de Rio de Munhos, por três lotes de construção no Complexo de Habitação Social de Góios, também na Frensia de Marinhas. A autarquia procedeu já à assinatura da escritura com os proprietários do terreno, estando agora em condições de iniciar o processo de construção, uma vez que já tem elaborado o projeto do Polidesportivo, sendo que a intervenção contemplará também o alargamento da rua. A intenção da Câmara Municipal é que o Polidesportivo possa servir não só à população local, como também à comunidade escolar da Escola Básica de Rio de Munhos, aspecto que foi tido em conta na escolha da sua localização. Este é, pois, o corolário de um processo antigo e muito moroso, prevendo-se que a obra possa ser realidade em meados de 2014. A Associação Assobio realizou no passado sábado o seu convívio de Natal. No fim de mais um ano de atividades, a Associação Assobio aproveita também para desejar a todos um Feliz Natal e um excelente 2014, que nós também retribuímos para todos os associados da Associação Assobio. O Partido Socialista Disposende reelegeu no passado sábado também a sua nova Comissão Política Conselhia. A Assofragem apresentou-se uma única lista liderada por Laurentino Regado, que obteve 100% dos votos expressos numa eleição que registrou uma participação de 60% dos militantes com capacidade eleitoral ativa. E de notícias é tudo. Muito obrigado, António Ferreira. Vamos agora também ficar com as notícias que vão chegar com Angélica Santos. Olá, viva, bom dia. Olá, muito bom dia. Mais um início de semana. Esta segunda-feira, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Póvoa de Varzim vai realizar um seminário sobre adoção, apadrimento civil, acolhimento e solução para as nossas crianças. A iniciativa acontece no Auditório Municipal durante toda esta segunda-feira. O seminário tem a participação de diversos especialistas, com várias intervenções, que irão decorrer até às 5 da tarde. A animação de Natal tomou conta do centro da Vila de São Pedro de Ratos, com a Feira de Natal. Diversos artesãos, vindos do norte do país, juntaram-se para dar cor ao Centro Histórico de Ratos, bem perto da Igreja Românica. Foi no fim de semana, numa organização da Junta de Freguesia. Aproveitando a época natalícia, a Câmara Municipal de Vila de Contos está a lançar uma campanha de venda das diversas edições municipais. Assim, a autarquia tem, à venda na Livraria Municipal e na Biblioteca Municipal, os seus títulos editados, com 50% de desconto sobre o preço da capa. Uma campanha que decorre até 30 de dezembro. A Câmara da Póvo preparou como presente de Natal para os povares uma televisão do Cine Teatro Garrete, abrindo as portas do espaço no dia 21. Entre as 6 da tarde e as 9 da noite, poderá entrar no quase pronto Teatro Garrete. Apesar de ainda não estarem concluídas as obras da recuperação do edifício, ele estará de portas abertas e vai acolher 3 horas de um programa musical diversificado. Contará com a presença de agrupamentos e artistas povares. Pelo desporto no Campeonato Nacional de Séniores, o Varzim perdeu a liderança do Campeonato Frente ao Vizela. O Varzim foi superior na primeira parte, apesar da contrariedade de ver-se obrigado a substituir Telmo aos 10 minutos por lesão. Os povares inauguraram o marcador por Gilberto aos 23 minutos, numa grande aposta de Vitor Hugo. Já nos descontos da primeira parte, o Vizela empatou aos 47 minutos por Diogo Machado. No primeiro minuto do segundo tempo, o Vizela colocou-se em vantagem na Póvoa ao marcar por Tiago Ronaldo. O Varzim nunca mais se encontrou e já em período de descontos, com o guarda-redes Miguel fora da baliza à procura do golo, o Vizela voltou a marcar por Filipe Abreu, carimbando a derrota dos povares por 1-3. Com este resultado, o Varzim desce ao segundo lugar com 23 pontos, os mesmos de Felgueiras e Guimarães B, que os povares visitam na próxima semana. E chegamos assim ao final deste espaço de notícias. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima manhã. Muito obrigado, Angélica, e votos também de uma boa semana. Boa semana, até amanhã. Depois das notícias, cá estamos, também para visitar um ponto do mundo, como fazemos todas as manhãs, e hoje vamos até à praia, na Polónia. Não é uma imagem muito normal vermos uma praia da Polónia. Vamos até perto de Gdansk. São precisamente estas imagens que já estamos a ver. E, curiosamente, lá em cima, no Mar do Norte, o mar muito bem, muito mais calmo. Isso parece quase um rio. Estamos a ver imagens em direto de Gdansk, da zona de Gdansk, e do mar lá em cima. Muitas nuvens, é certo, mas o mar muito, muito calminho. Então, nesta paisagem que vemos em direto de Gdansk, nesta manhã, quando estamos com o 26 minutos depois das 9 da manhã. Entretanto, as feirinhas de Natal vão, também, acontecendo um pouco por todo lado. E vou só chamar, também, aqui, à nossa emissão, o António. Mas é isso que eu dizia, António. Um pouco por todo lado vamos tendo as feirinhas de Natal, que, por exemplo, este fim de semana aconteceu, também, na freguesia de São Pedro de Rates, aqui na Póvoa de Varzim. E creio que, por aí, também, em muitos lugares, continuam a acontecer estas feiras, não é? Acontece, acontece este fim de semana. No próximo semana, também, temos o que já vem sendo habitual, durante o ano, que é a Feira do Artesanato. Portanto, isso ajuda sempre a movimentar um pouco mais as ruas e, também, a parte comercial, que é esse o intuito que a autarquia tem, em termos de conseguir o máximo de visitantes para que haja esse movimento, para que se possa tirar... Haja uma dinamização, não é? Um dinamizar, digamos que, das lojas, das vendas, dos comerciantes, do comércio local. O tempo também tem ajudado, o tempo também tem ajudado. Apesar de frio, mas com o sol durante o dia, está uma temperatura amena. Ainda ontem, nós estivemos no estádio o Padre Sá Pereira, e, realmente, está uma tarde espetacular. Depois, quando o sol desaparece, aí é que começa a sentir-se mais frio. Mas, vindo agora à chuva, eu penso que, aí, não há feiras nem feirinhas que consigam, realmente mudar a situação, porque obriga que as pessoas se refugiem, ou nos shoppings, ou nas lojas. Exato, e aí é sempre mais complicado. Nós, ontem, fomos até em Rates, e temos uma pequena reportagem com a Angélica Santos, precisamente, na Feira de Natal, a Praça de Natal, que decorreu em Rates. Vamos ver. Paulo João, um fim de semana diferente com esta animação do artesanato e pelo Natal, aqui em São Pedro de Rates? Sim, é uma aposta clara na dinamização e promoção do nosso centro histórico, do nosso património construído, património histórico e cultural da nossa terra, promovendo o que de melhor se faz em termos de artesanato e de gastronomia a nível local, privilegiando os locais de São Pedro de Rates, mas também estão presentes muitos artesãos, com muita satisfação, de outros concelhos. Esposende, Barcelos, Vila do Conde e muitos artesãos também da Pauva de Barzim. Com muita satisfação temos aqui 42 artesãos, gastronomia, decoração e outros produtos do artesanato com muito interesse e que merecem uma visita. É também uma perspectiva de um fim de semana com muitos mais visitantes, é um dos objetivos? Sim, infelizmente o São Pedro parece estar a ajudar e tudo indica que vamos ter aqui um sábado, um fim de tarde muito movimentado e um domingo também muito movimentado e com muitas pessoas. É isso mesmo que a Junta de Freguesia pretende, é atrair o maior número possível de pessoas, preferencialmente fora do concelho, porque do concelho já a maioria conhece, mas a nossa ideia é, extra-mouros, fazer a conhece a São Pedro de Rates, que é de facto uma joia da coroa do nosso concelho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, muito bem, estamos de regresso aqui ao estúdio para também darmos os parabéns àqueles que fazem anos hoje e que estão ligados ao Facebook da Norte Litoral TV e então parabéns ao Sérgio Pereira, também à Rosalina Soares, ao Miguel Alves, ainda ao Miguel Guedes, aliás, Miguel Alves, ao Manuel Guedes, à Verónica Soares, também o Marco Carrilho e o Lino Barbosa, que hoje estão então a comemorar o seu aniversário. Votos de muitas felicidades, muitos e longos anos de vida. Damos assim os parabéns àqueles que fazem anos hoje, ligados ao Facebook da Norte Litoral. Vamos também para o Facebook da Esposente Serviços, com o António. E por cá temos o Júlio Melo, o Jorge Filipe, a Juliana Morgado Oliveira, a Helena Costa, a Silvina Ventura, a Sara Cavalheiro, a Isabel Matos, a Ana Rita Alves, o Diogo Lopes, a Leila Moreira, a Rosa Menina, a Juventude, aliás, a Juvenorte, Bairro Norte, a Tânia Silva, a Cristiana Lima, o Eduardo Ribeiro e a Rosária Soares. Para todos eles, um forte abraço e um excelente dia de aniversário. Ora, aí está, fizeste aí a referência ao Bairro Norte, o Juvenorte, aqui da Póvoa de Varzim, eles que fizeram anos, precisamente, durante este fim de semana, e comemoraram, exatamente, os seus 27 anos, creio eu, exatamente, 27 anos. Eu lembro de ter participado no primeiro aniversário, no segundo aniversário, no terceiro aniversário, por aí fora, em vários espetáculos que a Juvenorte foi organizada. Para eles, um grande abraço para o nosso amigo Moita, para o Sérgio Postiga, enfim, tanta e tanta gente ali ligada ao Bairro Norte. Um grande abraço e votos, então, de muitas felicidades também. Entretanto, estamos a chegar ao final desta nossa primeira parte, em que o programa é gravado, nós vamos ainda ficar até perto das 10, precisamente, em direto, mas vamos, então, às despedidas nesta nossa primeira parte, António. Sem dúvida, vamos às despedidas. Sem antes, Rui, penso que é extremamente importante aquilo que eu vou falar, e que, sabes, o que é que realmente se passa, porque é algo que nem sempre se faz, e, mais uma vez, vamos continuar a fazer história em termos de transmissão. E, por isso, alertamos já que, na próxima quarta-feira de manhã, toda a equipa da Nova Manhã vai estar aqui em Esposende, mais propriamente, na pista de gelo do Largo dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Várias personalidades irão passar por lá, para falar connosco, e também iremos ter alguns apontamentos musicais. Portanto, um dia especial, na próxima quarta-feira, será uma Nova Manhã especial. Fique atento ou atenta para aquilo que se vai passar na Nova Manhã de quarta-feira. Mas, amanhã, nós daremos mais pormenores sobre mais esta importante transmissão que a Norte Litoral TV e a Esposende Serviço TV vão realizar aqui em Esposende. Depois iremos fazer outra, espero eu também, na Póvoa de Varzim, mas mais um passo de gigante na divulgação daquilo que se passa nas nossas cidades. É verdade. Esperemos é que o tempo também ajude para estarmos todos ao vivo. Então, na próxima quarta-feira, em Esposende, na pista de gelo de Esposende, para celebrarmos também o Natal com a Norte Litoral TV e a Esposende Serviços TV. Estamos a fechar esta nossa primeira parte. Voltamos já daqui a pouco com a segunda parte, porque ficámos em direto ainda até às 10. Musicalmente, pelo meio, vamos ter os ABBA, até porque Benny Anderson, o pianista dos ABBA, faz hoje 67 anos. Muitos parabéns também. E então, até mais daqui a pouco ou até amanhã. Agora, a nova manhã tripartida entre Póvoa de Varzim, Vila de Conde e Esposende, em direto. Entre as 9 e as 10, uma nova manhã. Transcrição e Legendas por Quintena e Esposende